Eu? E a? Tudo bem? Tem uma veja ilha? Aqui. Aqui é o site. Rpowering. No, não vai. Hã? Tão, não vai? Fim. 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 O gás vem em cima. Já, não sei onde é que ele vem. Não sei onde é que o gás tem que eu não vejo. Não sei onde é que ele vem. Não sei o que ele vem. Não sei onde é que ele vem. Não sei onde é que ele vem. Tem que ir para aqui um caminhão de shield no seu lugar. É em baixo. Tem 20 balas. Uma mala. Não quero nem shield. Eu estou fruto. Aqui. Aqui embaixo mesmo. Aqui embaixo mesmo. Aqui. Aqui. Pode não ter fogo no frigorif. Vamos lá. 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 Está aqui mais Deve dar duas Vamos botar por lá Mas cara, e aqui estava uma chota Ver no que queres? Eu já tenho uma versão O que queres estar da mala? Aí junto ao rei Olha aí numa tenda que está aí junto ao rei Já tenho Eu estou dando os tiros Muito amados tiros de mim O que? Bem da gajo Onde? Estou ao pé de mim mesmo Não dá para sair não Anda para cá Estás dando os gajos Olha, anda para cá Um já está despechado O que está? Ok, está despechado Aqui do Grade� Estamos ouvindo o Guillaume Uuuu! Tá. Deixa eu puxar. Tu não sou buu, não tinha malha. Não acertaram nem um tiro, sem piar do que eu vou atirar. Obrigado Paulo, esquecei-me de agradecer que há um alarme que tu desfuxaste. Vamos lá, temos que passar. Um buraco mesmo. Um buraco também. Saímos da neve, alguns também. O que tem que ir em frente? Eu me sinto muito amarelo. Vou ter que passar daqui. Eu tenho que passar daqui. Vou dar um lugar. Nossa, que bonitinho Tem cama da hora aqui Tem que ver Vamo, vamo Vamo, vamo Como é que o velho atirou? Ali debaixo Vamo, 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 vamo Foda-se, caí O bote ia me salvar Fui-se embora Chegou a pé e nem fui-se embora o bote Fui-se embora Fui da Estou escurando Certo Vamo 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 As fio Vamo 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 Está onde, Val? Está aqui em baixo Estás a ver? Já foi Mais gás de baixo Está desceu aqui em baixo Tira uma mão lá para baixo? Não Não, não Ui, está aqui atrás Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, não, não Vamos lá, vai, vai, vai Vamos lá Está down, na bomba Está down Está lá em cima, está lá em cima Está bomba? Não, ali Está lá em cima Não sei se Está na bomba Está na bomba Está aqui, uma bomba De... O que é o D2? Vamos lá 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 Está a dar um aqui também, bora. Está aqui um, está-me a matar, matou um. Caí no meio em cima, este vejo. É, dá-se cuidado com o alto. Onde é que é para trás? Onde é que está o vejo? Está lá em cima, está ao pé de arma. Ah, para porra! Agora está a chegar. Agora está lá em baixo. Ali. Olha, deixa-me ter um baião. Também não tenho vida nenhuma. Só tenho um baiãozinho. É, 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 é. O gajo está a dar rival aqui em baixo. Está aqui e pisa. Aqui em cima. Tenho a rival. Está a dar um. Boa! Vá a ver que não. É para ir embora com a coroa. É. Foi fácil. Quanto é que tens de precisão? Pai uns 20 não. Quem? Tu. Não sei onde é que tens de precisão de a ver. Não sei onde é que tens de precisão de a ver. Quem é uma estatística? Iluminações e assistências. É, não. 20. Vou falhar muito. É de shots 12. É de shots 12. É de shots 12. Mas dei baila-te os. Dei que não sei. Mas quantos que és de sniper? É de shots 16. É um quantos. Mas quantos. Agora eu vejo a sniper. Mandem-me quantos bolos a este sniper. Bom, então fiquem bem. Vá. Até amanhã. Um abraço. Agora sim. Agora sim. Lá vão sempre o capacete para casa. Exato. Sim.